Olá pessoal, estou aqui hoje com esse cinto Olha, tem um cinto que coloca em vestido, macacão Então eu estou com esse cinto aqui hoje Que a cliente me pediu pra colocar a fivela Que eles não tem fivela, tá vendo? Não tem fivela e nem lhoz Ela me pediu pra colocar a fivela e lhoz nesse cinto Tá? E depois eu vou mostrar pra mim É um cinto, tá vendo? Que vem no vestido Não tem lhoz nem fivela Eu coloquei lhoz, tá vendo aqui nele Coloquei fivelinha E lhoz nesse cinto Que é pra ela poder usar com o vestido E lhoz essas pecinhas aqui, tá vendo? Que eu uso E a fivelinha pra poder segurar o cinto Esse aqui, esse era igualzinho Esse aqui, sem nada E eu coloquei E vou estar fazendo trabalho nesse aqui também Que vocês vão ver como vai ficar Depois eu mostro pra vocês Aí pessoal, assim que ficou o cinto Eu coloquei a fivela Aqui a fivelinha E os lhoz Que é pra fechar o cinto E o cinto ficou décimo desse jeito aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo aqui? Assim que ficou o cinto Agora Ele vai segurar alguma coisa, né? Porque a gente não segurava nada E dessa maneira que ficou o cinto E aí E aí E aí E aí